Eu faço a real bug pra essas blogueirinhas Elas são safadas, elas sentam na meninha Ela vai sentando e eu o dinheiro vou jogando pra cima Eu logo vou dólar, atirando Você sabe, bitch, que eu te amo, você já me detece Você me deixa maluco, você só me interpece Você tá atrapalhando a minha gang Os caras tão me chamando, você acha que atenta Eu chamando essa bitch curtando Pelo meu nome ela tá chamando Ficou bravinha Vou ter que cuidar dessa bitch enquanto ela tá sozinha A minha música plug é a que vira lisa Essa bitch ela sabe que ela é mãe, é donzela Ela quer o tudo que eu faço do mal A donzela com o batom de bombom Ela sabe que eu amo ela Ela me toca se ela faz o jeito dela Tá me chamando Tô bem com essa bitch e ela tá chorando Pelo meu nome ela tá chamando Ficou bravinha Eu tenho que cuidar da minha bitch enquanto ela tá sozinha Tô chegando ela que ela tá bravinha E chega a partir que eu já tinha e meto o água aqui na casa Ficou bravinha Pai de faria Eu já tô mal pra minha cara